Pensam do dia. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando estourava por seus amigos. A oração pode ir muito a seu favor, mas para que sua oração seja ouvida e atendida, você deve estar livre de qualquer sentimento de ódio, mágoa ou ressentimentos, assim a oração poderá chegar até Deus, como a de Jó chegou. Bom dia.